Fala aí galera, tudo bom? O que é isso? Fala aí, Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com Tales of Wind, joguinho da horinha, da horinha, da horinha, aqui, anda, anda, isso, continuar aqui com a missão, né, para ver o que acontece, tem uns Paranauê aqui para nós pegar, não sei para que serve, mas a gente pega, né, já que é de graça, Vou pôr lá esse Berek Teco aqui, pegar uma validade, reivindicou, tudo ok, é cash, tem recarga também, não, e aqui tem, e roupa, Olha a roupinha, dá para rodar uma vez, roda aí, peguei uma pena colorida, não sei para que serve, mas a gente já tem uma pena colorida, tem mais alguma coisa aqui? Não, não tem não, fechar aqui, foi meu filho, habilidade, aconteceu alguma coisa aqui de habilidade, que a gente pode pegar, mas, Pode habilitar habilidade aqui, causa dano igual, 315, ataque, legal, aí é nova, Participe do reino das cartas do labirinto, Clica no reino, olha, que legal, vários, vários tipos de bagulho, imagino que esse gênero, reino da carta, tem 3 aqui para fazer, deve ser as cartas que a gente coloca no 7, a gente pode pegar, Esse aqui já foi concluído, vamos pegar esse aqui, hum, f, vamos explorar, exploração solo, essa é tipo uma DGzinha para a gente fazer, para a gente coletar cartas, para a gente colocar no equipamento, vamos ver, né? Como eu falei no vídeo anterior, não tem a possibilidade, opa, ai meu filho, não tem a possibilidade da gente, largar FK e fazer sozinho, tem que ir matando mesmo, tem jeito não, Vamos ver essa magia que faz, hum, não vi nada diferente não, mas de boa, quero saber quando é que a gente vai virar arqueiro, isso que eu quero saber, Ai, o bicho arrebenta, cura, 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 ah, rapaz, mas cura muito, já tá no boss, já? Caramba, ele me transformou num topodigio, ó, acabou? Ah, não, não tem como ir mais pra cá, hum, que doideira, ó, acho que aquilo aí é o boss, uff, sai de perto de mim, caramba, ele bate doidão, Ih, me deu stun, eu acho que me deu stun, caraca, que bugadão véi pra lá, olha, ó, arrumei duas cartas, e arrumei um, esse emblema maluco aqui também, Eu não sei pra que que serve ainda Não sei que será que pra que que serve essa porra Ó, peguei uma carta, entendi, acho que são várias fases até o boss, olha que legal, eu posso repetir isso aqui se eu quiser, ou eu posso fazer a outra, hum, deixa eu fazer isso, Peguei duas cartas, peguei duas cartas, hum, vou ocupar agora, ocupar agora, substituir, hum, essa aqui é de que? De luva, é melhor, então a gente troca, isso, hum, agora, vamos pegar uma nova habilidade, isso aqui, tem, hum, vaidade, o que é vaidade? Vamos ficar mostrando? Que escroto, hum, você não tem, tá, vamos lá no reino, fazer da carta de novo, né, aí, fazer aqui a segunda fase, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis fases até chegar no boss, vamos ver, né, por enquanto a gente tá, tá indo de boa, Na primeira fase, geralmente é fácil, né, vamos ver, né, consegue chegar no boss, hum, o que que é isso aqui que tá informando, habilidade, hum, eu tenho mais ponto pra liberar, só que eu acho que eu vou botar em cura, cura, ó, aqui, ó, vamos botar aqui, ó, o boneco andando sozinho, que doideira, será que ele ataca sozinho também? Olha, olha, o boneco tá atacando sozinho, cara, olha que legal, eita ferro, se cura, se você quer atacar, sair igual um maluco, pelo menos se cura, aí, caralho, isso, me transformei, mas tô tomando stun, anda, meu filho, eita, Anda, meu filho, não é eu, hein, o bicho tá arrebentando-se de porrada, Eita, acho que eu vou morrer, hein, será? Ah, bicho, arregaça, cê louco, olha isso, Vai, cura, Doideira, dá uma travada doida, Olha, o bicho arregaça muito, cê é louco, olha isso, Segura Ai, minha vida, não me atacando ainda, tem? Segura Ai, minha vida, segura, 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 nossa, quase que eu passo dessa pra melhor Mais segura, 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 seg Se é louco, eu tenho pra onde agora? Quando eu saio de batalha, me curo. Começa com cura, não. Sei não, eu tô achando que eu vou morrer. Nossa senhora. Morrei. Olha que eu não morro, sai de tudo, acho que não tem nem chance pra reviver. É, não dá pra me pegar esse segundo mesmo não, mas foi bem perto, foi bem perto. Acho que esse jogo demora muito pra carregar. Eu tô disponibilizando 4GB de memória só pra ele. Não, não consegui não, isso é louco. Esse aqui eu ainda consigo. Agora esse aqui, ainda não. Vamos ver se a gente tem alguma coisa. Renda das cartas, já foi. Vamos ver se tem algum benefício aqui. Hum. 50k de destrego aqui. Estrada de prata. Deve ser dinheiro essa porra. Vou fazer missão. Entendi. Aí ele manda a gente fazer aquilo lá. Isso aqui é o que? Olho da visão verdadeira. Reino da Belém das cartas. Para conquistar... Vamos ver esse reino do equipamento aqui. Depende de a gente pegar uma equipe melhor. A gente consiga fazer o... O reino das cartas. Porque... Eu tô tomando um esporradão sinistro. Ficar tomando essas porradas assim é foda. Tentar pelo menos, sei lá... Pegar uma armadura melhor. Alguma coisa do tipo. Porque senão, meu irmão, vai ser indigesto. Esperar o jogo carregar, né? Porque demora... Demora duas vidas para isso acontecer. Vamos ver. Aqui tem a opção de automático. Ele vai sozinho. O fora desse automático aqui é que ele não se cura. Mas pelo menos vai andando... Na boa parte do caminho. Olha lá. Caramba, quanto bicho. O borra não aparece não. Olha que brilheira. Mata o bichinho primeiro. Depois faz o que você quiser. Assim, tem um semi-automático, né? Porque ele meio que... A parte da cor em si, ele não é muito... Muito rigoroso, não. Achei mais um bichinho aqui para matar. Vamos ver, né? É bom que ele fica ele mesmo sozinho, vai andando, vai fazendo uns parangolé dele. Aqui é a parte... Eu cheguei até para fazer essa DG. Você não consegue atacar o boss. Você tem que matar esses... Esses servos de sangue. Para depois você voltar a atacar o boss. Ah, não. Ele está usando a cor assim. Olha, mano. Aí fica mais fácil. Aí tu fica só olhando. Mas se você quiser fazer manualmente, também dá. Mas já que tem essa opção de fazer AFK, por que não, né? Eita. Botou para dormir. Deixa eu ver se a transformação também funciona. Ver se ele vai no automático. Olha, ele vai no automático também. Olha. A transformação é muito útil. Ela dá um dano maior. Fora que o boneco fica parado um bom tempão. Vamos lá. Tipo, fica meio perdido na onda, sacou? Eita. Conjurou o servo de sangue de novo. Deixa eu tirar no manual, que parece que, logicamente, parece que eu jogando fica mais fácil. Mais objetivo. O boneco deu uma pausa dramática. Quer dizer, tomara estima essa forma. Pode ir mesmo, não, tio. Fica aqui. Eita, cura. Ela morreu, 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 morreu. Segura, segura, segura. Nossa, fiquei no verde. Quer dizer, na última gota do verde, né? Ó, olha. Pegamos um negócio aqui, ó. Uma lova roxa. Lovinha roxa, rapaz. Acho que agora já começa a ficar mais fácil para a gente poder fazer o bagulho lá das cartas. Um jogo demorado para ficar carregando. Parece que eu voltei a jogar com o Nelgeo, pô. Ou então aqueles jogos antigos, ó. Substituir agora. Conexão estável com a rede, confirmar. Vamos ver aqui. Substituir agora. Trocar. Ó, eu tenho o item roxo. Mais 10. Trocar. Aconteceu alguma coisa. Olha, olha, rapaz. Minha roupinha mudou. Eu acho que mudou, né? É, mudou. O que é isso aqui? Fragmento guardia. Eu tenho isso aqui também. Serve para quê? Doar. Brasão é metido pela guarda do escudo e pelo círculo do tempo. Seu símbolo representa vit, 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 vitória, deve ser vitória, representa vitória e resolução. Legal. Fecha aqui. Aconteceu alguma coisa aqui. Pula. Olha. Fada, planta ou animal. Animal. Não sei o que queira. Vai demorar 5 minutos para a gente descobrir. O que é isso aqui? Eu obtive aquilo ali. Guilde. Tá, pegar level 18 para conseguir guild. Isso aqui é o quê? Vamos continuar a missão, já que a gente pegou o level 13. Depois a gente volta lá para fazer os trâmbits. Oh, legal. Não sou incrível, Shu? Parece a porra do... Parece até a TK. Gordo sem pescoço. Pronto. Já caminhei com você. O que é isso aqui agora? Nada, né? Tá, eu tenho que matar essas porra aqui agora. Ó, o bicho me ama. Ajuda a matar. Pronto. Pula, porque eu não gosto de ficar ouvindo. Ó, já estão com quase 6 mil de CB. Na hora que eu ia pegar, parecia um Paranauê. Ah, o jogo é bem... Olha... Olha, o bicho voando. Hum, tem toda... Não tô nem aí para vocês. Aqui... Para quem gosta de história, esse jogo tem bastante história. Toque no olho da visão verdadeira. Toque nas partes coloridas da tela. Aqui. Aqui. Aqui, né? Hum... Agora tem que matar o Lulo. Eita, caralho. O boneco... O boneco transportou agora. Eita, caralho. Me transformou no cocô estranho. Olha. Que jogo maluco, mano. Eita, me transformou em cocô de novo. Mano, é muito fio essa porra que me transforma. Essa sanfona triste. Caralho, é muito estranho essa porra que ele me transforma. Pronto, morreu. Olha, o LV 14. LV 14. Criando um portal de invocação. E vai carregar de novo. Vou jogar de ficar botando as coisas para carregar. Hum... Fazer uma recarga e ganho de Paranoia. Hum... Manjei, manjei. Tô ligado, tô ligado. Vamos para outro lugar. Olha a cidadezinha bonitinha. Qual o nome dessa cidade aqui? Cidade da Apla, não sei o que. Vamos ver como tá apagado. Não dá para saber exatamente o nome dessa cidade, né? Vamos ver o que ele vai mandar a gente fazer, né? Para saber quando é que eu pego a porra do arqueiro lá, boladão. Falei aqui com o Gandalf. Não é o Gandalf, mas é alguém tão velho quanto. Ritual. Vou ter esse nosso ovo, tá aqui, ó. Olha, rapá. Mago boladão. Vai me acender careca. Olha, rapalão. Só uma com mimim. Hum... Que chique, rapá. Acho que minha roupa mudou. Olha, um outro sistema. Eu tô com aqui, ó. Precisa de 3.600, eu tô 6.032. Melhorar. Ó, virou escudeiro 1. Parabéns, você virou escudeiro 1. Vou pegar a recompensa aqui. 20k de gold. Ou, no caso, de prata, né? Sei lá como é que é o prato. Os trâmites dessa parada aqui. Pronto. Vamos ao outro sistema. Outro sistema. Não concluiu. Vamos ver se aqui que é pra fazer. Tutorial. Entendi. Vou clicar lá. E o que é que é pra fazer aqui. Era. Reivindicar. E reivindicar. Agora eu tô na era do ferro. Reivindicar. Não, precisa de nível 25. Tá. Aqui é um shopping. Arena. Casamento. Quadro de trabalho. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Encontro machado perdido. Mata 20. Não sei o que. Aí vamos começar com esse aqui. Nossa, o jogo é muito maneiro. Tem muita coisa pra tu aprender. Lógico que a gente vai aprender muita coisa ainda. Mas tem bastante coisa pra fazer. Aí o jogo tem um design muito maneiro, mano. A única coisa que tá me irritando mesmo é essa ausência de letras. E some a porcaria das letras. Não sei porquê. Esse jogo também que demora. Eras pra carregar. Nossa senhora. Eu vou procurar outro. Outro. Outro emulador pra ver se o jogo roda o jogo melhor. O Buristec não tá dando conta, não. Então, antes de eu fazer essa missão. Deixa eu pegar esse ovo aqui pra ver qual é. Olha, rapá. Vai achando que nós tá de bobs. Aconteceu alguma coisa, eu ganhei muita coisa. Deixa eu parar. Vou começar a carregar aqui direito. Pra ver o que aconteceu. Olha. Fiz um contrato com o bichinho. Que bicho feio da porra. Animal. A gente vem aqui, ó. Suco de não sei o que, ó. Pronto. Olha, gente. Tá bonitão, rapaz. O que ele faz, não sei. Mas já é alguma coisa, né? Sacola. O que isso aqui faz? Fundir. Preciso de 25 pra fazer alguma outra coisa. O que serve pra quê? Fundir. Ó, vou fazer uma lula. Uma lua. Hum, rapaz. Eu tenho duas lua. Serve pra quê? Materia usada pra melhorar equipamento. Tá ok. Títulos. Ó, dá pra gente virar escudeiro 2 agora. Ó, viramos escudeiro 2. A meta chega a escudeiro 5. Ela tem que pegar 16.500. Demorar um cadinho. Habilidades. Então. Eu vou upar cura de novo. Isso. Caraca, upei o nível de habilidade. Subiu coisa pra caramba. Escudo sagrado. A oração da natureza tem 10. Deve ser 10 grandes chances de conceder um escudo. Que absorve dano igual a 30 de cura. Ó, maneiro, rapaz. Vamos rushar pra pegar isso aí. Vamos lá achar o machado perdido. Já que a gente pegou essa missão. Vamos lá achar. E calma, o boneco tá doidão. Não sei pra onde ele vai. Ó, olha aqui. Buscar. Acho que ia encontrar uma. Agora a gente volta. Fica esse chobolobo aí no meio aí. Não sei se isso é boss. Podia ser boss, né? A gente parar e dar uma porrada nos boss. É bom que o jogo acaba facilitando bastante, né? Ele vai fazendo tudo pra gente. Pelo menos essa parte da missão. Acaba ficando... Você acaba podendo apreciar um pouco mais o jogo. Tá pegando nível 16. Missões sendo utilizadas. Vamos fazer essa aqui. Ó, isso é bom amor que o personagem não fica sem missão. Você pega, volta, pega, volta. Fica olhando o jogo. Enquanto isso vai apreciando, vai tentando entender essas faltas de palavras. Eu não sei. Provavelmente é só comigo. Se vocês jogarem o jogo, isso não vai estar acontecendo. De estar sumindo letra. Hum, o nome da mina ali é Hentai, rapaz. Só uma putaria. Cheguei aqui no lugar que tem que chegar aqui. Eu vou fazer o que agora? Não é não? O que que tá acontecendo? Bora, meu filho. Ataca. Eita caramba. E aquilo ali? Eu tô dando umas porrada aqui. Eu vou me transformar nisso aqui e ficar no automático. Pra ver se é mais rápido. É mais rápido. Eu não vejo os bichos, mas eles saem atacando todo mundo. Transforma de novo, vai, meu filho. Vai dando porrada nos invisíveis. Desivisível do desvisão. Vai no automático mesmo. Isso. Ah, aquela magia que ele soltou fui eu. É o boneco. Você tá indo pro lugar certo mesmo? Ele tá falando que ele tá indo. Então ele tá indo. Aqui. Vamos pegar essa aqui. Espante dois ogros corrompidos. Vamos pra lá, então. A gente ainda tá em Iguidrázio. Fica aparecendo um negocinho aqui do lado. Ponto um. O outro lá. Vou pegar level 18 pra ver negócio de guild. Ah, se o pessoal se animasse a jogar comigo, eu criava até uma guild. Ah, vamos ver, né? Vamos ver no decorrer da semana o que que acontece. Vamos ver se o pessoal se anima, né? Pra jogar comigo aqui. Se se animar, é ficar Mac. Tô ganhando várias coroas dessa aqui. Mas não sei pra que serve não. O que que é que é? 8 de 8. Clique na parte colorida da tela. Opa. Ah, colorido. Que doideira. Não entendi muito bem não, mas de boa. Apareceu benefícios aqui. Reivindicar. Aceitar. Mapa de tesouro. Pera mão, toma nesse bicho aqui. Bate nesse bicho aqui, ó. Esse aqui é esse. Bicho é muito grande pra ser ignorado. Vai que dropa alguma coisa legal. E eu não tô sabendo. Obteve rede. Toma, matei. Obteve rede. Sacola. Ó, peguei uma rede. Capturar guardiões por rede. Rede especial feita por barbilhos. Um, peguei, o que mais? Criando um portal de invocação Então tá né? Estão matando os bichos grandes e ganha rede Pra que que serve essa porra? Comando pegar disponível guardiões E onde eu tô? Ilha de guardiões Então vamos ver pra onde ele tá levando a gente Ah, capturar, para, para Passei perto de alguma aqui, capturar Capturando o ovo do guardião Pronto Olha, eu peguei um outro bicho Capturar Fada das flores Continuar Capturar Legal O mais forte que eu peguei foi essa fada das flores aqui Assinar contrato Dá aquela travada de lei né? Aparecia uma opção aqui de ver, não sei o que Olha mano, que maneirinha 1625 Ah, esse aqui é melhor Como é que eu uso ele? Ah, aprendi Aí na matriz aqui Vou botar ela Olha, deu mais ataque rapá Olha, maneirinha Eu tenho isso aqui pra ocupar? Não tem não Olha Fecha Olha que bonitinha Cê é louco Criou o portal de novo e partiu 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 Pronto, vamos terminar essa missão aqui A gente fecha esse vídeo E amanhã a gente volta de novo Vamos ver o que acontece Pessoal sem irmão, olha que bonitinho A fadinha atrás Você é louco O branco está maneiro com essa roupa Ana preta Coletão Agora vamos pra onde? Ainda estou indo 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 Olha tem uma louca Ele quer escudeiro 5 já Olha Meu irmão que rolê da porra Reivindicar Depois eu faço o resto Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de dar o like E compartilhar nas redes sociais Lembrando que esse vídeo Chegando aqui a 20 likes A gente volta com mais vídeos De Tales of Wind Acho que é isso Então conto com vocês Valeu galera Partiu Fui